E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais uma corridinha de GTA de férias, pessoal! Eu sou o Felipe Cachorro, o Albert, o Luquinha, o Bruno Thiago e mais uma galera... Eu não consegui, me desculpem, eu nunca tô conseguindo... Eita porra, o que que tá acontecendo? Tá explodindo tudo, viado! Tá explodindo a porra toda, aliás, já caiu uma porrada de bagulho explosivo ali na frente... Corridinha da Super Cobra, hum, cobrinha louca... Mano, corrida de cobra é sempre legal, né? Que é uma zampa bizarra com pare... Sai, 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 sai! Não, ó, moço, não! Cadê o checkpoint? Por que diabos eu não peguei o checkpoint? Eu não tô entendendo, gente, eu não tô entendendo... Por que... Gente, por que que eu não peguei esse checkpoint? Eu passei dentro dele! Não faz sentido nenhum! Jogo, filha da puta! Estou lá em quase último, porque o jogo me fodeu! Sim, exatamente isso! O GTA, ele disse... Ah, foda-se você, Patife! Você não merece disputar a vitória, porque você não é um cara puro de coração e de alma! Coitado de mim! Galera, sejam muito bem-vindos! Mais um vídeo? Eu já falei isso? Não sei! Mas vamos lá, tá aqui na Corridinha da Cobra, a galera dos mitos aqui representando, lembrando que estamos aí entrando de férias! Você que ainda não entrou de férias, fique calmo, está quase lá! Você que já entrou as férias aí, seja muito bem-vindo, né? Mais um aí dia aqui no canal, como você sabe, a programação aqui vai estar potencializada com muitos vídeos e uma edição muito louca, como sempre! Eu tô tentando aí caprichar o máximo para vocês! Tá, entrei na Cobra, entrei na Cobra e caí torto na Cobra! Por quê? Por quê? Cobra? Cobra mal feita! Cobra torta, como toda boa cobra, ela torta, né? Sai, sai, Felipe! Sai, sai! Eu fudi com o cara ali, né, velho? Mas calma, eu quero tentar ainda, eu não... Calma, moço! Não, moço, eu tô me arrumando aqui, caceta! Dá pra patifar! Eu tô pensando em não fazer a Cobra e em patifar! Não, vamos fazer a Cobra, vai! Não vai ter gra... Dá pra patifar, né? É bem fácil patifar, né? É só fazer isso aqui, ó! Aqui, ó! Ladrão! Ah, não! Não, foda, são duas outras, galera, me desculpem! Tá, me desculpem! Desculpe! Desculpe! Mas é a vida! Não, é difícil mesmo, assim! Eu ia tentar fazer a Cobra! Vocês viram, a Cobra não deu certo! Nossa, como eu sou imundo, né, velho? Eu tô, ó, o Victor Ribeiro pedindo desculpa por aquele dia! Eu te perdoo, Victor! Fica tranquilo, tá? Fica tranquilo! Tudo que vai, Victor, volta! Né? Tudo, tudo! Fica tranquilo! É nóis, mano! Enfim, pessoal! Qual que é a bad trip aqui, sem que nada nos abalhe? É que eu trapaceei, né? Eu trapaceei mesmo! Entendeu? Foda-se! O cara, a culpa é do cara que fez a pista boa! Ó, mas eu não fui o único, né, Tiagão? Tiagão não fez essa pista sinossacional, parça! Não venha pra cima de mim com ela! Ah, não! Foi honesta a minha rola! Eu duvido que ele fez aquela Snake ali duas vezes, assim! A Snake é uma mal feita do cara! Mas eu vou tentar fazer, ó! Assim, moralmente falando, eu estou sendo honesto ainda! Porque eu não vou simplesmente patifar, né? Eu vou fazer a Cobra agora! Eu só patifei a primeira volta, né, pra garantir o não-NC aí, né? Mas agora eu vou fazer a Cobra, eu juro pra vocês que eu vou fazer! Já fudeu mesmo! Já deu ruim! É que eu acho que se a volta... Deixa eu ver... Puta, mas a volta demora, né? Então, tipo assim, eu vou ter que calcular muito bem o tempo pra não tomar a NC, né? Pra arriscar fazer a Cobra e não tomar a NC! Mas eu vou tentar, cara! Sabe por quê? Porque eu sou um novinho no grau, entendeu? Nossa! Eu estou com um pouquinho de vergonha, eu vou ser honesto! Estou um pouco envergonhado aí da minha patifada! Mas é que era tão fácil patifar ali! Os caras não podem fazer uma rampa tão fácil de patifar assim, entendeu? Fica incontrolável a vontade, né? De fazer a patifada! Mas eu vou fazer a Cobra! Eu vou fazendo a Cobra, senhoras! Mas sabe o que é da hora? Pega essa corrida e faz com uns gringos loucos e patifa, entendeu? Aí você... Mano, lota de gringos essa corra aqui! Coloca 30 gringos no bagulho! E, mano, sacaneia os caras, velho! Aí você vai arrebentar de dinheiro aí no bagulho! É, eu ensino mesmo, entendeu? Eu quero que o inscrito meu aprenda alguma coisa aqui que tenha vantagens! Agora vamos lá nós de novo, né? Tá, eu vou fazer a Cobra! Porque é uma Cobra legal, vai! É uma Cobra maneira! É uma Cobra bacana! Ó, agora se eu patifar não é culpa minha! Tá? Eu tentei ser honesto! Eu tentei! Vocês viram que eu tentei ser honesto? Mas... Não facilitou, né? Não facilitou! Opa! Não, não, não! Câmera externa! Não, não, não! Câmera externa! Ai, meu Deus do céu! Calma, 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 calma! Fiz! Fiz a Cobra! Fiz a Cobra! Meu Deus do céu! Olha isso! Ai, cacete! Fiz a Cobra! Fiz a Cobra! Honestamente, caralho! Eu sou muito zica! Eu sou o bichão mesmo, né? Doido! Eu fiz o bagulho! Olha! Ainda fui pra terceiro lugar, ou seja, ultrapassei uma pessoa... Sabe por quê? Porque pessoas honestas são recompensadas pelo destino, né? Eu roubei uma volta, mas na segunda eu fui honesto! Eu roubei só pra ensinar pra vocês, pra vocês ganharem quando vocês estiverem jogando! Sabe? Eu sei, desculpa! De nada, aliás! É de nada! Por ser um cara tão legal assim! Enfim! Pessoal, lembrando! Gostou da pista? Não esquece de deixar aquele joinha, aquele favorito, se inscrever no canal pra muito mais conteúdo! Teremos novidades nos próximos vídeos de GTA? Será? Não sei! Talvez! Acho que hoje ainda não! Acho que hoje ainda é um dia comum! Mas teremos novidades logo menos... Novidades interessantes, jovens! Eu posso dizer... Mano, esse aqui é o pior salto dessa pista! Vai tomar no cu! Mas teremos novidades interessantes, provavelmente nos vídeos de amanhã! Então, não percam! Ok? Vai ser um dia bem interessante! Como vocês sabem aí, estamos aí tendo a meta de pelo menos 6 vídeos ao dia com uma edição agradável! Ó, o Uriel Neves terminou em primeiro agora! Só agora ele terminou? Caralho! Enfim, né? Eu tô em terceirão aqui, ainda vou ter que dar umas voltinhas aqui! Tô a 10 segundos do segundo colocado, ou seja, já é o suficiente pra eu não alcançar ele! E 16 na frente do quarto, já é o suficiente pra ele não me alcançar! Então, garantir... Mano, eu tô batendo em tudo, né? Eu não tô me deixando passar um poste sem sentar o cacete nele! Mas! Então é isso aí! Quase 6 vídeos aí! A meta são 6 vídeos aí todos os dias! Pelo menos isso, né? Sempre que possível aí, quem sabe até um sétimo ou oitavo vídeo! E eu espero que vocês gostem aí da frequência de vídeos, notícias e gameplays aqui no canal! Lembrando, estou sempre aberto às sugestões, então deixe no campo dos comentários! Pessoal, muito obrigado! Teria assistido mais esse vídeo até aqui! Um abraço do Patifinho, até a próxima! E valeu!